Lidio Zon, vídeo artista rondoniense, mora há mais de 20 anos em Ariquemes, no interior do estado. Em 87, produziu o primeiro vídeo. 5 minutos 33 segundos vezes 2, retratava uma peça de teatro. Requeiros, sobre os ribeirinhos, veio em seguida e participou no evento Eco 92. Em 93, iniciou a grande obra, o vídeo artesanal Ângulo, que demorou 6 anos para ser concluído. A obra é baseada em um poema de Pilar Bernanos, esposa de Lidio. O ator rondoniense Collins Ribeiro dá vida e interpretação às sensações, sintomas e delírios causados pela malária. O vídeo Ângulo, quando pronto, ganhou vários prêmios. O de melhor fotografia no 23º Guarnicê de Maranhão. O de incentivo vídeo do Ministério da Cultura. Segundo lugar na categoria experimental do Festival de Vídeo de Teresina. E foi classificado entre os principais festivais e mostras de vídeos do Brasil. Incluindo o maior festival internacional de arte eletrônica da América Latina. A produção mais recente, inevitavelmente, segue pelo mesmo caminho. Tomando como temas a história, a memória e a falta de respeito para com os idosos. O vídeo produzido por Lidio Zon e Pilar Bernanos consegue passar em apenas 5 minutos de exibição. Uma reflexão sobre a vida, o tempo e seus efeitos. Inevitavelmente, já ganhou o prêmio de melhor fotografia do Festival Guarnicê deste ano. O de melhor vídeo no Festival de Curitiba está sendo exibido até na Europa. E a exemplo do trabalho anterior, Ângulo, foi exibido diversas vezes em âmbito nacional, no programa Zoom da TV Cultura. Apesar de tanto reconhecimento, no próprio estado onde mora, Lidio Zon não consegue apoio. O vídeo artista precisa investir recursos próprios para realizar as obras que tem projetado Rondônia em níveis nacionais e até mesmo internacionais. Quando a gente está lá fora participando de Curitiba, de Florianópolis, de Goiânia, de Cuiabá, de São Paulo. Aí você vê a questão dos artistas serem com leis de incentivo funcionando. Você vai numa Fundação Cultural de Curitiba, você tem CD-ROM, você tem vídeo, você tem livros, você tem todo mundo. As filas ficam assim, todo o pessoal com um projeto debaixo do braço. Por quê? Porque tem uma lei de incentivo que funciona no município, tem uma lei de incentivo que funciona no estado. Então você vê isso em Cuiabá, você vê em Goiânia. Agora quando você pensa em voltar para Rondônia e volta para Rondônia, não tem nada. Você tem sim um artista que fica herói, resistente, sozinho, solitário, bancando suas próprias obras. Na categoria Vídeo, o seu melhor, apontando quem? Quem? Angulo! Hoje é o prêmio da terra, a terra, a terra! Angulo! Vídeo, som! Tem algumas coisas a dizer aqui. Quero agradecer a poeta, Pilar e a querida e doce companheira de Lula, que aguentam uma vida amarga em Ariquemes, pela arte em Rondônia, há 23 anos. Agradecer ao querido ator e bailarino de Porto Velho, Gólis Ribeiro, que hoje vive em Brasília. E ao grande Alguém da poeta pela animação de abertura. E o meu grito, queremos o empenho do governador do estado de Rondônia, dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais, vereadores, nas causas da cultura artística do estado de Rondônia. Nós precisamos disso. Eu tenho participado de uma série de festivais e vejo que o Brasil está crescendo lá fora. Em Rondônia, eu volto para cá e dá a decepção de um tempo. Tem um movimento artístico, mas não tem sentido, não tem fomentação. A fomentação por parte do governo estadual e dos municípios, de concursos de roteiro, de vídeo, de criação de prêmio estímulo para essa área do audiovisual. A presença da universidade também. Eu sinto em volta da presença da universidade, da política cultural do estado de Rondônia. E ainda tem mais uma coisa. E bom, é com imensa satisfação que eu recebo esse voto. E dou parabéns pela organização do festival, pelo primeiro festival. É um grande incentivo. Eu acredito que daqui para diante, muita coisa pode mudar. E, bom, valeu, Rondônia! Porra, da fita! A primeira vez que concorre aqui também foi a primeira oportunidade, né? Como é que é a expectativa? Ah, eu acho que a expectativa é enorme, né? Principalmente por ser o primeiro festival de Rondônia aqui da Terra. E eu que venho ganhando com o último trabalho, inevitavelmente, alguns prêmios lá fora, participando de oito festivais. Eu estou na expectativa, assim, de ver o que acontece aqui em Rondônia. Mas não é a primeira vez que você concorre com o Inevitavelmente. Você já concorreu com outros vídeos também, né? Já concorri com outros também. Os Requeiros, o Ângulo. E o Ângulo é que foi selecionado para cá, né? Eu, inevitavelmente, passou numa amostra especial de Rondônia dentro do próprio festival, né? Então, eu estou concorrendo com o Ângulo e estou na expectativa. Você acha que daqui pra frente, Rondônia vai abrir um campo maior para o cinema, para o vídeo, para o audiovisual em geral? Ah, acredito que sim. Esse festival, eu acho que serviu para a formação de público, que é uma coisa que a gente não tinha, né? Os estudantes participaram. Os oficineiros passaram, acho que uma oficina básica, que de repente, com 40, 50 alunos cada oficina, que eu acho que é um estímulo, né? O valor da premiação também é um estímulo muito grande para o produtor, principalmente aqui, que a gente não tem apoio de governo do estado, nem do governo do município, né? Então, eu acho que o festival é de primeira grandeza. Aconteceu a primeira vez e deveria acontecer mesmo. A gente sabe que para quem faz o audiovisual no estado, as dificuldades ainda continuam, né? Continuam, porque a gente não tem recurso para fazer. Tem aí o Beto, tem aí o Jurandir, tem aí o Bedote, tem aí o Luiz Brito, né? E a gente está com o projeto, isso de gavetado, alguns aprovados até pelo MIC, mas sem recurso, né? Ou você faz as próprias custas, como eu fiz inevitavelmente, e fui para a Forra, né? Ou se não, como é que você fica, né? E o festival incentiva mais as pessoas a investirem, né? Talvez. Eu acho que sim, porque de repente, acho que colocou a questão do audiovisual, né? Entre o público e as autoridades também. Mostrou o audiovisual, tá aí. E tá acontecendo em Rondônia.